Anotem aí, tem vereador em Rio Preto que corre o risco de não assumir o mandato. O que era uma ameaça se transforma em um perigo iminente. Foram duras as palavras do promotor eleitoral, Ari César Hernandes, que deixou claro que existem candidatos que podem não ser diplomados. É ele quem analisa a prestação de contas de todos os políticos em Rio Preto. Quem deixou de prestar contas parciais ou tentou ludibriar a justiça eleitoral com despesas não declaradas, pode quebrar a cara. O promotor já disse que o presidente da Câmara de Rio Preto, Fábio Marcondes, por exemplo, é investigado por Caixa 2. Aí ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente. Se a Polícia Federal deixou a classe política rio-pretense em pânico, a prestação de contas dos candidatos não fica muito atrás. Veja em seguida vídeo sobre a posição do promotor sobre o tema. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Doutor, o que vem sendo investigado nessas denúncias todas que tem acontecido? Não sendo investigado problemas de subfaturamento na prestação das contas, de existência de Caixa 2 nas contas, de situação, eventualmente a arrecadação de verba irregular de quem não pode doar, tanto de pessoa que não tem capacidade financeira para doar, quanto de pessoas que, às vezes, são doações empresariais indiretas, porque não é a doação empresariais de vida, de lei, né? Então nós temos, muitas vezes, esses artifícios, os subterfúgios, para que possam violar a lei dos que a gente tem a detectar. Doutor, irregularidades encontradas com vários candidatos que participaram dessas eleições? Sim, sim, estamos investigados esses candidatos. Em relação ao Fábio Marcones e ao Maulim, o que já foi visto? Fábio Marcones, especificamente, nós estamos analisando justamente aquilo que já tinha sido anteriormente falado, justamente a possibilidade de haver subfaturamento em algumas coisas, existência importante do Caixa 2, ou seja, existência de uma possível financiamento fora da conta eleitoral, porque todos os gastos, toda a arrecadação tem que vir através dessa conta eleitoral. Então é possível que tenha acontecido isso e isso que estamos investigando. E doutor, diante desses indícios, tudo o senhor vai pedir para a Polícia Federal investigar no caso, o que está aparecendo aí estranho? Exatamente.